É isso mesmo Bonner, as abelhas estão sumindo e com isso a humanidade estará fudir. Ha! Kuna Matata meus queridos, e aí tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Ai que bom, aqui também tá tudo bem. Vocês saberiam me dizer o que há em comum entre uma manga, um pepino e uma abobrinha? Estou lhe respondendo, não sei. Essas três iguarias alimentares têm sua sobrevivência graças a um insetinho muito peculiar. Segundo Albert Einstein, quando as abelhas desaparecerem da face da terra, o homem terá apenas quatro anos de vida. Ixi, fodeu. Sim, as abelhas, esse insetinho, tem frequentado muitos noticiários nos últimos anos. Principalmente pelo declínio alarmante de suas populações. Elas vêm desaparecendo misteriosamente. E sem as abelhinhas, o senhor não vai ter que só abrir mão daquela geleinha de morango que você chucha no pão no seu café da manhã não. E sim, cerca de 85% da população de vegetais do planeta. Vai dar merda, vai dar merda, vai! É fruto, é legume, é semente. Tudo isso que chega na sua mesa vai desaparecer. Mas eu nem gosto de legume. Espera, escuta antes o tamanho da cagada que é se isso acontecer. Todas as plantas que possuem flores necessitam de agentes polinizadores para gerar sementes, frutos e sobreviver, certo? Então, cidadão, cerca de 2 terços da nossa dieta vem dessas plantas. Entendeu? Entendeu, mano? O mundo como o conhecemos entraria num verdadeiro colapso sem essas pequenas e bravas polinizadoras que você adora tacar fogo lá no cacho dela. Por que que não tacar fogo no c... Seria um efeito devastador em toda a cadeia. Não teremos pasto, fruta, não teremos bicho, não teremos mundo, não teremos nós, não teremos nada. Acabou, morreu. Estaríamos nós, então, se aproximando do apocalipse zumbido. Entenderam, zumbido? Entenderam? Não. É chamado de desordem de colapso das colônias. Esse fenômeno onde as abelhas operárias simplesmente desaparecem brutamente de suas colmeias. Tipo, são abduzidas? A causa exata desse fenômeno ainda é desconhecida, mas acredita que é uma combinação de vários fatores. E todas o dedinho do homem tá lá pra fazer a merda acontecer. O uso indiscriminado de agrotóxicos. Ava, a gente nem usa agrotóxico. O senhor aí consome um galão de 5 litros de veneno pela alimentação por ano. A perda do habitat natural, a redução das áreas florestais diminui a oferta de flores. E sem flor, as abelhas não têm o que comer. Ou seja, plante uma flor, vai ajudar. E não podemos esquecer das mudanças climáticas causadas pelo aumento da emissão de gases do efeito estufa. A vaca fazendo cocô, gente. Um estudo publicado na Science em 2015 mostrou que as abelhas dos Estados Unidos e da Europa também estão desaparecendo por causa do aumento da temperatura. Let's go! Pode parecer pouco, mas existem pequenas ações que todo mundo pode fazer e assim ajudar a salvar as abelhas e também eu e também você. Olha que legal, ajudar a salvar todo mundo. Você pode consumir mais produtos orgânicos. Vai lá no outro vídeo que eu já falei sobre isso aí, vai lá. Não usar produtos químicos ou inseticidas. Porque quando a plantinha tá com a flor, esses químicos, eles contaminam o néctar, o pólen. E é tudo isso aí que a abelha leva lá pra comer e erra tudo o negócio. Você também pode parar de querer destruir todos os caixinhos de abelha que vem pela frente. Ou simplesmente perder o medo. As abelhas não possuem um complô pra nos atacar e dizimar a raça humana. Mesmo que a gente mereça tudo isso devido às cagadas que a gente continua fazendo, terá que acabar com tudo. Acabou! Todo mundo morreu! Acabou! E mais, você pode plantar diferentes flores. Seja num vaso, no quintal, seja na varanda, aonde você quiser. Plantando flor, você ajuda as abelhas a sobreviver. Ai que beleza! Planta uma flor aí, rapaz. Tá esperando o quê? Mas isso tem que ser pra ontem, porque as bichinhas que polinizam a sua comida já começaram a sumir da fase da terra. Mas pra isso, reveja os seus hábitos, reveja os seus conceitos, mude, filho de Deus, mas faça alguma coisa. Só não seja indiferente. Ah, e para de comer o mel. O mel é das abelhas. Tem como separar, deixar lá o que é da... Ai, o coca... Para, mel é da abelha. Ah, mas faz bem pra saúde. É, o mel é da abelha. Fica bravo não, tá? Você fica feio quando fica bravo. É fome. Eu acho. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo. E ó, não se esquece. Curte aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Fique à vontade. E aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo.